Deixa eu dizer uma coisa, o Gerson voltou para o Flamengo, parabéns ao Flamengo, parabéns ao Gerson. O Olympique de Marseille é um time pequeno perto do Flamengo. Quando você volta para o Flamengo, Gerson, e que você foi para um time menor, você volta para um grande clube. Você volta para um clube que você pode ir para a seleção. Você deixou de ir para a seleção quando você foi para o Olympique de Marseille. E você é um baita jogador, um dos melhores que eu vi na minha vida. E você volta para o Flamengo, que é clube grande, que é ídolo. Eu penso assim, no seu Bruno, no seu Souza e no seu Veloso. Talvez você pudesse ter ido para o Premier Germain, talvez você pudesse ter ido para o Real Madrid, para o Barcelona. Mas o Flamengo ama tanto você e você é um craque de bola. Parabéns ao Flamengo, parabéns ao Flamengo de repartilhar um jogador tão maravilhoso como o Gerson Veloso. Eu gosto também, acho que é uma grande contratação. O Gerson estava muito bem no Flamengo quando foi embora, por isso chamou a atenção, né? Jogando ali como um segundo volante. E não é um passo para trás não, viu, Veloso? Não, lógico não. É dois passos para frente. Ele é grande jogador, vai voltar para a seleção, vem aqui para brigar por espaço da seleção. Estava muito bem e disse que voltou ainda mais adaptado a fazer outras funções. Então é um jogador que vai acrescentar muito o Flamengo. Pelo amor de Deus, que craque que é. E você deu dois passos para frente. Gerson, ótima escolha em voltar para o Flamengo. Souza, você que jogava na mesma função. Fale e olhe para a câmera, Souza. Então, meu grande questionamento em relação a esse jogador. Qual o seu questionamento? Como esse jogador não foi para a Copa do Mundo? Porque o Tite levou o Fred. É. Amiguinho do Fred. Ele joga mais que ele. Que isso, velho. Prefiro o Gerson com a perna amarrada para trás. Voltando para o Flamengo, você acha que o Flamengo... Ô, Gerson, você deu dez passos à frente voltando para o Flamengo. Pô, então ele é o Michael Jackson. O Michael Jackson fazia um walker para trás assim. Então, se ele deu o passo para trás e vai voltar para o Flamengo, eu queria dar dois passos para trás assim sempre. É um grande jogador. Craque! Com certeza. Agora, com a saída do Tite, ele pode ter mais oportunidade na seleção brasileira. Eu acredito. O que foi? Eu quero um walker maravilhoso. Foi ele, foi ele, foi ele, foi ele. Vai, faz não. Não quer a música do Michael Jackson. Vai, vai, vai. Então tem que botar o Michael Jackson. Tem que botar a música. Foi aí, Rodrigo. Foi aí, Rodrigo. Ele faz isso, pô. Qual o problema? É. Sem dúvida. Pena que ele morreu 50 anos. Tem que viver a vida, gente. E aí? O Flamengo está sem segundo volante, né? Tem só o Thiago Maia, Vidal e Gerson. Meu Deus do céu. Está difícil a vida. Mas o Gerson acho que chega mais à frente. Pô, pode jogar em qualquer posição. Craque de bola. O Gerson, na primeira temporada com o Sampaoli, era Gandosi e Gerson Payet. O Olympique chegou, voltou até a Champions League, foi vice-campeão da França. Depois, nessa última temporada, trocou o técnico e aí, de fato, ele perdeu espaço, jogou muito menos. É craque. Craque, craque, craque. Joga a bola demais, ó. Coringa, vem que vem pro Flamengo.